E aí Nova Iorque, o Natal já chegou por aqui porque hoje é a inauguração da árvore do Bryant Park E a gente vai mostrar tudo pra vocês, vamos lá? Música Bryant Park é um dos parques mais famosos de Nova Iorque Ele fica ao lado da Times Square e sempre tem atrações pra fazer No inverno tem o Winter Village, que tem a pista de patinação que vocês estão vendo aqui E uma feirinha completa com coisas pra comer e também enfeites natalinos Música E esse ano o Bryant Park vai abrir as festas de Natal em Nova Iorque Ele vai ser o primeiro que vai inaugurar a sua árvore de Natal Um show que vai ser muito legal que a gente vai mostrar tudo pra vocês Música A pista de patinação no gelo abriu em meados de outubro Mostra aqui, vasoconsciência Os valores pra patinar custam em média de 15 a 50 dólares Depende do dia e da época do ano Só que vocês estão vendo ela fechada agora Vai ter um show aqui antes da inauguração da árvore Música Aí está na área de imprensa, mas dá uma olhada como está lotado aos arredores da pista de patinação Música Esse é um dos meus parques favoritos Porque sempre tem alguma coisa pra fazer Seja no verão ou seja no inverno No inverno tem a pista de patinação Você está ao lado do Summit, o observatório mais badalado de Nova Iorque Ali atrás é a biblioteca pública de Nova Iorque E você está a 10 minutos da Times Square E no verão, onde fica a pista de patinação Eles colocam um gramado gigantesco Que tem apresentações musicais, de teatro e até shows da Broadway E sabe o que é o melhor? No Bryant Park a maioria das atrações é de graça Você tem jogos de tabuleiro Só o caosel aqui que você paga 4 dólares que é ideal para as crianças E a pista de patinação também é paga Como eu falei, ela custa de 15 a 50 dólares Para você alugar os patins Mas se você tiver os patins, você reserva de graça E a reserva tem que ser feita com antecedência no site deles Música Esse lugar que vocês estão vendo aqui é o The Lodge É um lugar que tem chocolate quente Só que também vende bebida alcoólica Então ele é um espaço fechado dentro do Bryant Park Que funciona no inverno Música Agora são 5 para 6 O evento vai começar 6 da tarde em ponto E está 5 graus, está muito frio E mostra aqui perto do gelo Fica mais gelado ainda Está aqui assim ó Música Música Agora vou começar as apresentações E depois que vai ter a inauguração da árvore Música 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 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 Música Música Vamos lá! Vamos lá! A árvore acabou de acender, vocês viram o show de fogos, e olha que linda essa árvore! Ela é uma das maiores dos últimos anos, com certeza! Depois do show de fogos e das patinadoras, agora a pista já foi liberada! Elas estão junto com o pessoal, e aí começam as festividades aqui do Bryant Park. E se vocês quiserem, a gente pode gravar um vídeo aqui mostrando as comidas, porque tem várias barraquinhas de comidas de rua e também de artesanato! Escrevem aqui no comentário que a gente pode fazer o vídeo pra vocês! Depois do profissional, vem o pessoal que vem até usando ajuda! Esse pinguim ajuda o pessoal que não sabe patinar a patinar no gelo! A árvore de natal fica até começo de janeiro aqui no Bryant Park, a pista de patinação vai até março, e todas as informações estão no link na descrição! Depois desse show que a gente acabou de assistir, o Bryant Park acabou de abrir as atividades natal 2022 em Nova York! E você não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e prestar minhas notificações! Até a próxima dica!